Bom dia galera, estamos aqui em Honduras, a cidade muito louca, o trânsito aqui é absurdo, buzina pra todo lado, olha que rolê massa que eu tô fazendo aqui ó. Essa cidade aqui é muito montanhosa, todos os lugares tem montanhas, aqui é uma região central, então é um pouco plano, mas tem muita moto também, aqui é o lugar das motocas, olha aí ó, a gang passando aí ó, esse motoqueiro é chapado aqui meu, não respeita nada, olha esse maluco aqui ó, galera essa é Honduras, vamos que vamos, ó, plaza, hotel, Tamo junto, tô indo agora no McDonald's, tomar um sorvete, meu brother, esse lugar aqui é uma loucura, meu parceiro, uuuh!